Ciro, por esses dias, Carlos Lupe, presidente do PDT, foi lá reafirmar que a sua candidatura é irreversível. O senhor também foi nas redes sociais, no Twitter, questionar esse pedido de parte do eleitorado, parte da esquerda, acho que do PT, de que o senhor retirasse a sua candidatura. Uma ideia que se opõe àqueles que estão dizendo que, olha, é o momento de fazer a tal da frente ampla, a gente entrevistou hoje aqui a Luísa Nunes, dizendo que já vai ali apoiar a Lula. E nessa postagem, o senhor diz, olha, se tem inteligência, usando bem os termos de Ciro Gomes, eles deveriam, na verdade, advogar pela manutenção da minha candidatura, porque isso, de certa forma, beneficia Lula. Gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência. Não, não é que isso beneficia Lula, isso é um imperativo da liberdade e da democracia. Agora, deixa eu explicar para vocês, isso daqui tem uma reunião, o gabinete do ódio do Bolsonaro foi uma cópia, mal feita, do gabinete do ódio do Lula. Esse, sim, é profissional e irrigado com milhões de reais, inclusive, estranhamente, porque ninguém sabe a origem disso. Já está aí na revista Veja, de novo, as notícias, porque ele faz tudo igual. A mesma gente, porque o Lula agora está convencido de que o crime compensa. Então, veja, eles definem uma coisa e partem para cima de forma organizada. E algumas pessoas de boa fé e ingênuas acreditam nisso. Espera um pouquinho. E o porquê que eles não votaram em mim em 2018? Todas as pesquisas mostravam que o único que ganhava do Bolsonaro era eu. O Lula mentiu para o povo, o povo está nos assistindo. O Lula mentiu para o povo que era candidato, de dentro da cadeia. Depois que ficou flagrante que não era candidato, faltando pouco mais de 20 dias para as eleições, ele lança um candidato que tinha acabado de perder, acabado de perder as eleições em São Paulo, a reeleição no cargo de prefeito. Mas não é perder, que é normal para qualquer um de nós. Ele tirou 16%, perdeu para nulos e brancos. O que o Lula estava fazendo? O Lula estava passando o recibo que queria que o povo brasileiro pagasse muito caro por não ter feito aquilo que ele imaginava que era para ter sido feito. E queria perder as eleições. Portanto, não podia deixar que eu ganhasse. Amor ao Brasil, amor à democracia. Olha, eu conheço essa gente. Só quem não conhece é que pode comprar esse pão amanhecido. O Lula pediu o impeachment do Fernando Henrique. O Lula pediu o impeachment do Itamar Franco. O único político, o único presidente que o Lula não pediu o impeachment foi o Bolsonaro. Nós estávamos todos nas ruas pedindo o impeachment do Bolsonaro. O Lula não pisou na rua e mandou os jagunços dele me agredir fisicamente. Lá, Paulista, vocês têm os arquivos disso tudo aí. A CNN estava filmando. Mas deixa eu explicar mais. Quando nós fizemos o enfrentamento do golpe, o golpe foi praticado pelo Senado Federal. Confere. Não é o Senado que votou o impedimento da Dilma? Quem presidiu o Senado e votou pelo impeachment? O Renan Calheiro. Quem presidia o Senado na sequência por acordo e apoio do PT? O Eunício Oliveira. Com quem que o Lula estava agarrado no primeiro dia e agora de novo? Que dia que vai chegar isso? Vocês não estão percebendo o tamanho do estelionato que o senhor Luiz Inácio representa? Eu vou enfrentá-lo. E só ele explica por que o Bolsonaro está tão forte ainda. Meu irmão, eu só quero ser presidente se for para mudar tudo isso. E para mudar tudo isso eu vou ferir interesses. E esses interesses vão lutar muito pesadamente contra mim. E eu quero ser presidente de todos os brasileiros. A tarefa é dupla. Senão a gente não vai entender o que é que gerou o Bolsonaro. Temos que derrotar os valores que o Bolsonaro representa e botar uma coisa nova no lugar. Senão a gente produz outro Bolsonaro já já.